Bom dia do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Pitchum Gamer E hoje eu tô aqui pra uma notícia não muito boa pra vocês Eu tô pensando em acabar com o canal porque não tá dando muito certo Por que que não tá dando certo? É que eu tô falando de tudo pra conseguir inscritos E eu não tô conseguindo Eu, tipo, eu já tenho 44 vídeos e até agora só uns... Então, 4 inscritos chegaram Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso Se vocês querem que eu acabe com o canal Se vocês quiserem que eu acabe com o canal, comenta aí E se vocês quiserem que eu não acabe com o canal Comenta e ajuda aí Espalha a notícia do canal pros seus amigos ou pros seus inscritos Pra me ajudar, né? Porque só um inscrito meu tá tentando me ajudar aí a espalhar notícias Só um E eu queria que todos vocês me ajudassem Todos vocês, eu queria que vocês me ajudassem Espalhando notícias aí pros seus amigos, pros seus inscritos Queria que vocês me ajudassem com isso Pra o canal crescer E se vocês me ajudarem, eu ficarei muito grato Mas agora eu vou mandar um salve pra galera, né? Eu quero mandar um salve pro Dragon Blaze MCP Que ele é um inscrito Que tá me ajudando a espalhar a notícia do canal Também queria mandar um salve pro Marlon Droid Que eu não sei se ele tá espalhando notícia Mas Marlon, se você tiver espalhando notícia, continue pra me ajudar E o Cauã O inscrito novo do canal Ele se inscreveu no canal Ajuda também, Cauã E bom, galera Comentem aí e ajudem o canal Se vocês quiserem que eu acabe com o canal E se vocês quiserem que eu não acabe Já comenta e ajuda aí A compartilhar a notícia do canal, tá bom? E eu quero ver muita decisão de vocês Tá? Falou